E aí galera do Youtube, aqui que eu vos falo, é o Lobo, do canal Na Mente, e nossa, estamos fazendo o segundo episódio, já que vocês quiseram ver o outro episódio aí, e lembrando que no final desse vídeo vai ter a votação se vocês querem ver a continuação ou a gente para por aqui e continua com as nossas séries normais. Pommes, vamos continuar o nosso projeto da cabaninha aqui? Vamos! Então faz o seguinte, pega o carrinho, tu leva o carrinho lá pra dentro, vai coletar a madeira, você é o lenhador de hoje. Oh, Lucas. Vai coletar madeira enquanto eu vou preparar nossos plantinhos aqui. Olha lá, uh, vai. Vai. Ó, Pommes, agora a gente vai ter um estande de carne seca aqui pra gente. Deixa eu botar aqui. Isso, o que mais a gente vai ter aqui? Uma hortinha ou um lugar pra guardar coelhos? Qual que é melhor? É uma hortinha, talvez. Eu acho uma hortinha, é vegetais, né, legumes, a gente tá comendo muita carne aqui. Coelho eu não achei ainda. Eu já matei uns coelhos já. É, eu não vi coelho ainda. Lá perto do avião tinha uns. Mas por aqui não, não tô vendo. É, talvez a gente tenha que ir mais pra dentro da floresta. Nem sei como capturar um coelho. Onde que a gente vai fazer nossa hortinha? Será que tudo aqui na praia? É, pode ser. Pode ser. Deixa eu dar uma giradinha nela pra ficar retinho. Boa, já tem uma hortinha aqui. E o que mais que a gente vê aqui pra fazer? A jaula do coelho. Então vamos esperar um pouco mais pra jaula do coelho, Thomas. Vamos botar duas hortinhas, uma do lado da outra aqui, ó. E a... Aqui. Beleza, duas hortinhas. Precisamos... É só dois tronquinhos? Pô, show de bola essa hortinha aqui é barata. Aqui é pra carne seca, precisa de graveto pra caraca. A gente pode fazer alguma coisa pra guardar graveto também, Thomas? Não sei. Vamos ver aqui, ó. Ah, sim, sim. Temos stick holder. E temos stone holder. Temos tudo assim pra organizar, cara. Muita coisa, né? Muito bom. Log holder. Então tá, então eu vou fazer um stick holder. Aonde? Desse lado aqui. Já que aquele ali a gente tá fazendo do lado de cura e de... Não, de cura não. De guardar as comidas e plantações. Aqui vai ser pra guardar os materiais. Cheio das coisinhas novas, cara. Eu tô adorando isso. Rock roller também. Opa, isso é o rock roller? Serião. Deve ter clicado errado. Tá igual ao stick holder? Rock roller. Não, mas é igual sim. É? Tá louco. Tá bom. Ok. E eu sei agora, pô, mas que nessa última atualização eu tava vendo as pessoas falando. Eu não sei direito o que isso significa, mas... Ó, weapon hack pra guardar armas. Explosives holder. Nossa, tem muita coisa, cara. Tem, tem muita coisa. Tem o bar. Tá louco. Cabine. Uma parede personalizada. Chão. Nossa, quanta coisa legal. Escadaria. O que é isso? Gazebo. Não sei o que é um gazebo. Parede. Olha só, cara. Que delícia. Cerca. Caminho de pedras. Defesas com espinho. Tem muita coisa. Cata puta, pames. Tô louco. Nossa, cara. Esse jogo tá realmente bem completo, hein? Aham. Plataforma. Ponte elevadiça. Mudou muito. Nós temos uma casa na árvore, pames. Olha que legal isso aqui. Dá pra fazer a casa na árvore. Nossa. Dois tipos ainda. Muito louco, hein? Stick maker. Ó, tô vendo os canibais lá longe, pames. Tô vendo se mexendo lá. Putz. Fala isso não. Mas eu tô vendo. Fala isso não, por favor. Cep collector. Ó, um negócio pra guardar flecha. Que medo. Wood branch. Um banco. Dá pra fazer um banquinho? Vou fazer um banquinho. Banquinho aqui, ó. Pra olhar o mar. Pronto. Pames, eles tão aqui olhando a gente, tá? Ó. Tão? Tão. Ó, pames, eu te emprestei o carrinho e tu não usa? Sim, é porque tá cheio lá. Eu tinha uma e eu trouxe pra cá e vou pegar o carrinho. Ah, tá. Entendi. Aqui, eu não sei onde é que tá. Eu vou continuar aqui com os projetos. Com os projetos. O que mais tem aqui? Ó, dá pra... Tirar a cor... Nossa, daí tem uma coisa sinistra aqui. Se você ver alguém, me avisa, hein. Animal trap. Essa aqui que se a gente botar embaixo da água, ela... Ah, pames, olha pra pegar peixe. Uh, nossa senhora. Eu vou botar aqui pra eu pegar peixe. Tá, precisamos de... Acabei com minha corda. Deixa eu ver se eu tenho mais tecido. Tá indo a casinha, hein. Corda. Construiu. Beleza. Beleza. Sai daqui. Uhum. Posso construir mais corda? Ah, fiz o banquinho aí. Opa, ótimo. Já temos um banquinho. Posso construir mais corda? Nossa, construí tudo de corda. Tenho três cordas agora. Ô, louco. Não sei pra que serve direito. Eu tô fazendo aqui minha armadilha de peixe, pra gente comer uns peixe. Ótimo. Agora a gente precisa de uns gravetinhos, pames. Vou atrás de gravetinhos pra construir aqui. Tem um monte de coisinha boladinha legal pra caraca, pames. E eu vou lá na minha função. Explosive. Olha só, cara. Quantidade é madura? Eu tô fascinado. Dá até fazer uma jogadinha. Tá. Isso. Leva as coisinhas aí. Vou deixar aqui perto. Eu queria catar mais graveto. Só catando aí graveto. Dá pra fazer graveto com log? Tipo, igual no Stranded Deep. Se bater em um tronco, ele vira graveto? Eu acho que não, hein. Onde mais tem graveto isso aqui? Virou. Beleza. Cara, eu preciso saber como que faz arco. Como que faz arco? Wickspear? Arrow? Não. Tira. Craftbowl. O que mais eu preciso pra fazer um bowl, cara? Vai cair, vai cair. Tá. O que que é isso aqui? Eu posso fazer um bowl com tudo isso aqui? Ó, pames. Eu vou construir alguma coisa agora. Não sei o que que é. Não combina, não combina. Combine. Ah, meu Deus. O que que é isso? Não sei o que que é isso, pelo menos eu fiz. Equipar. Ah, que bom. Um sapato. Eu fiz um show. É um sapato? Snow show. Tipo, sapato de neve. Gastei todas as minhas cordas, mas um monte de stick pra isso. Pô, que merda. Tudo porque eu não sei como fazer... Um arco. Um arco. Você vai aprender, calma. Tá, deixa eu pegar mais gravetinho, porque eu acabei com meus gravetinhos, acabei com minhas cordas, acabei com minha vida, acabei com minha esperança. Caiu. Não caiu em mim? Não sei. Não sei. Pô, tu saiu aqui perto os troncos, hein? Deixa eu te ajudar a levar pro carrinho. Eu tô com um trabalho difícil aqui, né? Isso, deixa eu dar uma ajudadinha pra Thames aqui, ó. Não posso botar desse lado? Ah, posso. Pode, pode. Pode alugar. Tá, já peguei bastante graveto, eu vou fazer... Vou terminar aquele negocinho de água, que é essencial pra gente. Aqui, ó. Falta um gravetinho aqui, pô. Agora tenho que botar... Vou terminar minha armadilha de peixe aqui, que eu tô achando legal. Quantos gravetos eu preciso? Nossa, 28. Tá de brincadeira, Brinko. Tudo isso demora muito. É muito graveto, né? A gente podia nem pensar em botar umas armadilhas pra pegar esses canibals, né? Aham. Deixa eu ver o que dá pra fazer de armadilha. Armadilha, armadilha, armadilha. Armadilha. Ó, tem... Esse aqui são defesas. Não é isso, não é isso. É quase isso, quase isso. Aqui tem umas armadilhas de armadilha, irmão... Ó, esse aqui pendura o cara de ponta cabeça. Nossa. Faz aí. Sai jogando armadilha. Tipo assim, ó. A gente vai querer fugir pra nossa casa aí, né? Eita. Nossa, o pãozinho empurrou. Porra, me deu um puta batidaço. Cara, eu vou botar uma armadilha aqui assim, só pela zoeira mesmo. Aqui, ó. Aqui, assim. Ó, o que que tu acha aí dessa armadilha aqui, ó? Os caras vão vir aqui... E vai... Pronto, se fudeu. Parece legal. A gente fica observando aqui da nossa casinha e ele pendurado. Fica observando ele pendurado, é foda. Tem mais uns espinhos que a gente pode botar aqui, ó. Nossa, 47 madeira ali, ó. Meu Deus. Acaba nunca. Ó, daí a gente faz umas coisinhas assim, ó, pô. Falta 60 só. Não, aqui tá muito escuro, então eu vou fazer isso, não. Falta 60 o quê? Pra nossa casa? É, já faltou mais, né? É claro, já teve mais longe. Ó, aqui precisa só dois tronquinhos pra gente botar essa lavoura pra funcionar, pô. Deve ter um tronquinho perdido aí, hein. Vou lá catar uns tronquinhos pra fazer nossa lavoura. Deve ter uns no chão lá. Quanto mais coisa a gente fizer, é melhor. Bora, bora, carrinho. Não achei. Muito rápido, desse lado aqui. Desse lado aqui, tô vendo já, ó, um tronco ali, ó. Então pega ali. Vamos ter que derrubar essas árvores tudo pra fazer as nossas coisas. Tem um monte de coisa pra fazer. Tá escurecendo. É, daqui a pouco a gente dorme, fica tudo bem. Tudo ficará bem. É. Tudo ficará lindo. Se tu ver alguém, tu me avisa. Tu grita, assim. Tá bom. Ai! Assim? Não era bem assim, né? Assim fica meio... Mas se você quer gritar, assim. Caiu, caiu, caiu. Ai, caiu só de mim. Pra ti, tá na tua direção aí, ó. Tá na tua direção. Eita, cara. E aí, caiu na tua cabeça. Nossa, caiu mesmo. Mas eu sou imortal. O carrinho tá bem aqui, ó. Ainda bem que o carrinho não destrói, né? Porque... É, se destruísse, eu ia ficar muito triste. Nossa, que loucura foi essa? Pronto. Tem mais? Tem mais? O carrinho já tá cheio. Já? Já. Ó. Se tu aperta o shift, o carrinho vai num pau fudido. Tá chovendo? Sim, sim. Por isso que eu vou desbarrer, gente. Porque eu fui correndo. Muito empolgante. Isso. Nossa base tá ficando linda, hein? Você trouxe o carrinho? Tô, trouxe isso. Tá, eu vou pegar agora dois tronquinhos pra fazer uma lavourinha aqui, ó. Beleza. Agora só tem que plantar alguma coisa. É bom, né? Aqui precisa de quantos? Precisa de cinco troncos aqui pra... Dois gravetos. Cinco, nossa. Aqui precisa de dezoito stick. Tá, pô, mas vamos voltar lá pro nosso naviozinho pra dormir, né? Vamos. Pronto, dormimos. Vou aproveitar pra salvar. É sempre bom. Sempre uma delícia. Volta pra lá, pô, mas volta pra lá. Calma, calma. E agora nós precisamos reforçar. Tá indo bem, tá indo bem. Essa terceira noite começa a ficar mais tensa, tá, Panj? Nossa, tem um corpo aqui. Eu não tinha visto ainda esse corpo. A gente tem que preparar nossas defesas e nossa base antes da, tipo, décima noite, sétima noite, assim, porque daí eles começam a atacar, sabe? Nossa, sério? Aham, então a gente tem que preparar nossas defesas mesmo, as armadilhas, botar as madeirinhas, ter essa cabana funcionando. A gente tem tanta tartaruga aqui. A gente tem tanta tartaruga aqui, nem sei. R. Olha, muda a cor ali da faixinha. Botar vermelhinha. É isso. Bacana. Aí fica a bandeirinha mesmo. É, a bandeirinha, muda a cor da bandeira mesmo. É bom pra saber onde tá o caim melhor. Tá, eu tenho alguma coisa pra plantar, tipo um... Can be combinative for all it to make medicine. Olha, esse aqui faz medicina. Tem tanque de combustível, já não sei mais nada. Eu queria uma frutinha, alguma coisa pra comer. O que que tem pra comer aqui? Não achei nada não de bom. Vou procurar um arbusto aqui pra comer alguma coisa. Só tem umas ervinhas aí, só. Não sei o que dá pra plantar. Nem sei nada desse jogo ainda. A gente tá descobrindo. Pegar esse graveto. Sempre é importante graveto. Sempre é graveto importante. A gente come graveto, então. É, só isso que não dá mesmo. Pedra, tô cheio das pedras. Pegar mais graveto. Vai cair. Opa, me escondi. Me escondi. Vai que dá ruim, né? Provavelmente dá ruim. Tá, aqui tem uns lagartos bem escroto. Não tô vendo mais nada aqui. De porta de fruta mesmo, que é bom. Não vi não, tá? Pois é, também não vi não. Os amorinhas. Nem sei o que plantar ali. Agora tô em dúvida o que plantar. A gente fez o canteirinho, não tem o que plantar. Opa. O que foi? Achei. Achei o quê? Tem um símbolo aqui, ó. Eat. Que é umas blueberry. Só que eu não consigo pegar elas. Não consegue? Tem que ter alguma coisa. Não, só tem a opção e, sabe? Tipo, pegar. Sim. Vou comer. Comi. Tá, quebrei o arbusto de blueberry. Não serve pra nada. O que é isso aqui? Mais medicina. Não sei. Vou ter que ler os comentários pra entender. Oh, e agora tem a opção pra plantar. Tem? Plantei. Plantei. Não sei o que que eu plantei, mas eu plantei alguma coisa. Já é um avanço? Espero que sim. Ó, construí um negócio de segurar pedras. Deixa eu segurar a pedra na mão. Legal, Pâmis. Olha, Pâmis. Estão guardando as pedras. Oh, look. Aqui vai guardar os gravetinhos. Aqui guarda... Oh, bacana. Gostei, gostei. Muito bom. Comi. Legal que as coisas não estragam, pelo visto. Isso é muito bom. Corta, corta a madeira. Essas pedras aqui atrapalham. Estou jogando tudo fora. Eu quero nem saber. Caiu pro lado certo. Aqui tá cheio. Ah, Pâmis derrubando as árvores. Nossa, as coisas voam assim. Eu posso subir aqui? Não, não posso. Ó, já passamos a metade aqui dos troncos, Pâmis. Sim, sim. Me ajuda a pegar os troncos aqui que voam. Tipo, vai muito longe. Tá bom, então vamos nos esforçar aqui pra terminar a casinha. Vamos ver até onde a gente vai antes de acabar o dia. E finalmente, Pâmis, vamos terminar agora a casinha. Nossa, sério, a gente cortou muita, 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 muita. Muita árvore, muita árvore. É muita coisa. Aqui, ó. Deixa eu ver, ó. 96, 97, 98, 99, 100. Delícia, Pâmis. Que maravilha, que maravilha. Agora só precisamos construir, acho que uma escadinha pra ele. Que agora que eu vi que tá meio alto. É verdade. Aqui, ó. Ah, tá bem de boa aqui a escadinha. A madeira tá quase pronta também, ó. Deixa eu botar a escadinha aqui. Beleza. Vamos botar ali, quantas madeiras precisam? Cinco. Eu acho que a gente tem aqui, ó. Tem? Ah, tem sim. Três. Só mais dois aqui, ó. Beleza, aqui. Agora temos subidinha. Abriu a porta aí. Abriu a porta. Nossa, tem até umas fotos. Como que já tem foto aqui? Ah, tipo, é uma cama. A gente fez uma cama de jornal, tá ligado? Pô, não dá pra fazer uma caminha melhor não, pô? Não, parece que não. Parece que não mesmo, hein? É, eu que tenho. Sacaneja. Ah, bad aqui, ó. Dá sim, ó, Pâmese. Dá. É, R aqui. Eu vou fazer aqui. Nossa, que cama top. E E. Só que eu não tenho nada do que precisa, né? Mas tá aqui o projeto. Quando a gente puder, já tem uma cama ali. Muito bom. A Pâmese, a gente evoluindo. Olha que delícia. O que a Pâmese tá vendo aí? Tô olhando a rede aqui. Tem uma lâmpadinha. Olha, Pâmese. Nossa, que loucura. Nossa, eu sabia que tinha essa lâmpadinha. Tinha reparado nisso. E cadê o zumbi que não atacou a gente essa noite? Pois é, eu tô sentindo falta disso. Tô sentindo falta do zumbi, é? Tá bom, eu não. É, não é bom, não. Deixa eu ver como tá a nossa plantação. Ah, já tá nascendo aqui. Umas coisinhas. Ah, muito bom. Isso, eu vou botar mais uns sticks aqui. Pronto, só faltou oito aqui no nosso negócio de secar carne. Armadilha aqui, o que que falta? Armadilha tá quase. Falta só uma corda e um stick. Tu pode fazer corda, Pâmese. É só jogar um monte de tecido aqui, ó. Naquele tecido ali, ó. Aí, ó. Clica no botão direito. Botão direito. Vai clicando. Mais. Até a engrenagem completar. Isso, mais, mais, mais. Clica ali na engrenagem. Isso, e pronto. Construiu a corda. Aí, agora só falta um stick. Pra armadilha ficar pronta. Muito bom. Tem um stick aí? Não. Deixa eu fazer o teste. Se eu bater no tronco, eu posso fazer o stick? Não. Não, não posso. Botei o stick ali. Então, vamos dormir na nossa casa agora? Aproveitar, né? Pra terminar aqui, ó. Nessa casinha aqui, ó. Essa casa bonita, hein? E Z. Como que eu abro essa porta aqui? É só empurrar, só empurrar. Empurro? É. Nossa. Vai lá, Z. Nossa, tem tanta foto aqui. É, nossa cama é em cima das revistas que a gente achou. Aí, dormi. Maravilha. Mais uma noite sobrevida, mais uma noite passada. Dessa vez, melhor do que na última. Deixa eu salvar aqui dentro da nossa própria casa. A gente tem o barco, por causa das coisas ficam pretas. A gente pode fugir pro barco. Então, só pra poder encerrar esse vídeo, pô. Mas eu vou pegar um gravetinho pra completar a armadilha aqui, ó. Vamos. Isso. Deve ter um jogado por aí. Não, mas o graveto é fácil de pegar aqui, ó. Deixa eu achar um graveto aqui. Fácil de pegar, não achei nenhum até agora. É. Aqui, achei. Ah, super fácil. Aqui. Beleza, peguei. Tô cheio dos gravetos já. Tô indo aí completar a armadilha. Daí, tu aproveita e pisa na armadilha, tá? Claro. Pra testar? Ó, vai. Vai, que eu vou jogar um pé de você aqui, ó. Pronto, a armadilha é completada. Vem, pô. Pisa ali, ó. Pisa ali, ó. Vai ali, ali. Ó. Uou. Pô, não me pegou, pô. E agora? Ah, dá pra armar de novo, ó. Opa. Deixa eu pisar aqui, ó. Ó, eu vou pisar. Pisa aí. Pá, não me pega, pô. Não. Tá. Pelo menos dá pra armar de novo. Já fiquei feliz. Agora é só esperar algum... Algum... Como é o nome disso? Canibal desorientado. Vim pisar aqui. Pedra? Tem mais pedra pra guardar? Pronto. Já foi tudo. Cheio das tartarugas pra gente comer. Ah, tem muito tartarugas. Banquinho pra gente descansar. Tem água aqui pra beber? Tem. Tem. Bebi um pouquinho de água. O que que é isso aqui? Pra poder acender o fogo. Ah, Pô, mas o nosso equipamento tá bonitinho, né? Tá, tá bonitinho. Agora a gente já tem a casa, que deu o maior trabalho pra fazer e estamos sobrevivendo, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses dois episódios que eu trouxe aí de The Forest pra vocês observarem, ver se se gostam, ver se não gostam. Se querem ver uma sobrevivência, assim, em grupo. Ou não. Comente aí embaixo. Tá gostando do jogo, Pâmis? Sim, é divertido. Tem muitas coisas pra fazer. Muita, muita, muita coisa ainda pra fazer. Então vamos devagarinho que vamos, vamos que vamos. Quem sabe os canibais ainda caem nessa armadilha pra gente matar eles, tacar fogo. Gostei bastante disso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.